Hey! Galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com o T-Sins 4, com a série Not So Berry E no episódio anterior nós tivemos a festa de aniversário das gêmeas, foi no tema de gatinhos, foi super fofo a gente Todos aqui da família que a gente joga, foi a caráter com os bigodinhos e tal, foi super fofo, se você não assistiu, assista Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, e eu falei que eu ia fazer uma mudança na roupa das duas, e eu fiz, tá, tá tudo certinho Elas já trocaram de roupa, eu já postei o vídeo de ir trocando elas, troquei todos os looks com vocês Então se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui também, porque eu postei hoje, então dá pra você assistir os dois vídeos? Claro que dá gente, tem 24 horas, dá pra você assistir o que você quiser, né, então eu fiz, tá tudo bonitinho Assistam também, e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, eu garoto que você vai gostar bastante Compartilhem esse vídeo com todo mundo, e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo E hoje, gente, eu tô até ficando rouca, tô rouca já Então, gente, hoje nós teremos uma escola de samba de pedreiragem aqui no vídeo Por quê, gente? Porque meu vizinho está fazendo uma reforma na casa dele, né, então os pedreiros estão atacando hoje Tá muito barulho, parece que tá dentro do meu quarto A casa é, né, germinada, então se ele solta um peido lá, a gente escuta aqui Então é isso, vocês vão escutar esse barulho o tempo inteiro no vídeo Não só nesse, mas como no vídeo de ontem, né, vocês escutaram De hoje, de amanhã e provavelmente no dia terça-feira, que é o Outlast, vocês vão ouvir esses barulhos, né Infelizmente eu não tenho o que fazer, gente Então hoje eu troquei a roupa das gêmeas, ela está aqui com a roupa de frio, tá Eu não coloquei essa roupa como casual, deixa eu dar play aqui Hoje vão ter o primeiro dia de aula, né Como elas não têm muitas amizades e tals ainda, né, nos mudamos faz pouco tempo aqui pra casa Eu vou colocar pra elas conhecerem alguns amigos e tals, pra elas poderem sair pra baladinha Porque já tem idade, né, e assim, por neante Que a nação são cinco e pouco, então eu vou deixá-las dormirem, né Vou deixá-las descansarem Aqui está a Megan e o Dylan comendo Olha que lindos, gente, estão meio lentos, né Mas estão comendo aqui Cadê a sorvete? Cadê você, bebê? A sorvete estava debaixo do sofá, tá E ela ama caminhando desse jeito, porque ela sabe que ela é muito fofa Olha, tá querendo cruzar, tá querendo ter gatinhos Eu acho que eu vou convidar aquele outro gato de novo pra vir pra cá Pra ver se sai alguma coisa, gente Eu tô tentando fazer ela cruzar, ó Desde quando a gente pegou ela Mentira, porque ela era um filhote Mas faz tempo, né, gente Então você não vai... Achei que ela ia pular em cima da mesa Eu quero cruzar Tadinha, gente, coisa fofa Coisa mais linda E se prepara, pula em tudo Não é uma beleza A gata da minha avó fica em cima do armário E sobe em cima da geladeira É realmente assim Eles realmente fizeram igual gatinho De verdade, gente Eles somem em tudo Que é uma beleza O que que tá acontecendo com vocês? Vocês não vão fazer nada? Ah, tá, achei que ia ficar aí o dia inteiro Deixa eu jogar isso aqui fora Eu não sei se temos contas a pagar Deixa eu dar... Não, a gente já pagou, né Já pagamos Foi no episódio passado até É verdade Então hoje as meninas vão pra escola daqui a pouco, né Falta muito pouco pra ir pra escola Vamos trazer a Megan pra fazer um anjo na neve, gente O que que vocês acham? Deixa eu trocar a roupa dela aqui Né, porque ela não vai sair assim Tá muito frio Trocar de roupa Gente Olha isso, olha essa música Música de casamento Eles tão querendo casar toda hora Sem me consultar, gente Gente, isso é um absurdo Eu tenho que reiniciar os dois Pra eles pararem com a cerimônia De casarem escondidos Eles estão com tanta vontade de casar Que eles tão casando sozinhos, gente Sem mim Como assim? Vocês tão... Ó a musiquinha Tá vendo? Só foi cortado por quê? Porque ele vai pra trabalho Senão eles iam querer se casar, né Do nada Sozinhos, gente Vê se pode Eu tenho que casar esses dois logo Porque depois Quando eu for ver Eles já tão casados há séculos, né Então eu vou fazer Eu pretendo, tá Fazer o casamento deles No episódio que vem Se vocês gostam Desses dois maravilhosos Gosta da família De Not So Berry Você assiste Por favor Também Compartilha Deixa o seu like Que é muito bom Se você não ativa o sininho Gente Ativem o sininho Para vocês receberem Todas as notificações Dos meus vídeos Tá Muito importante Deixa eu trocar a roupa dela Vamos colocar essa mesmo Que tem toquinha Eu quero fazer um anjo na neve Cara Ela nunca fez Ela vai fazer agora Pela primeira vez Né, Mega? Digamos que O país que ela morava Era um país tropical Tipo o Brasil Tá Então ela mudou pra cá É a primeira vez Que ela viu a neve É a primeira vez Que ela está Vendo E vai fazer o anjo na neve Então pra ela É tudo muito novo Tudo muito legal Tá Então por isso que Nós vamos fazer o anjo agora Porque é coisa de criança Não, não é Gente Qualquer idade Você pode fazer o que você quiser É só você querer Né Simples Prático Rápido Você coloca uma roupona de frio Agora as minhas dogs estão latindo Sei lá porquê Você coloca uma roupona de frio E tá tudo certo Né Que a reação Tá demorando Pra ir pra escola Deixa eu acelerar aqui Sim, minhas dogs vão ficar latindo Gente Eu não tenho o que fazer Eu não tô lá Então elas vão Né Uau Uau Né Assim Tô muito besta hoje Oi filhas Vocês vão pra escola Eu nem mostrei minha outra filha Gente Que uma desnaturada Que ela tava dormindo Então A Melanie ficou assim Também ficou super fofa Gente Ficou muito linda As duas ficaram maravilhosas Deixa eu colocar a roupa dela Aqui O traje casual Pra vocês verem Tá Ela vai usar o cabelo Assim De casual E ela ficou linda Olha essa carinha Gente Pera aí Eu tenho que Meu Deus Tenho que tirar uma foto Tenho que tirar uma foto Por quê? Porque eu sou mãe coruja Né Então tenho que tirar foto De todos os caras Das minhas filhas Então essa é a Melanie E a Julie Né A gente já viu Tudo mais Elas são muito parecidas Gente Eu usei até a mesma skin Nas duas Ó Deixa eu mostrar A roupa dela Né Casual Ficou assim Super estilosinha Também E o rosto dela É muito parecido Com o da irmã Elas são muito parecidas Gente São maravilhosas Deixa eu tirar uma foto Dessa carinha Também Que ela está fazendo Né Deixa eu subir As paredes As paredes Lindas Maravilhosas Beleza Opa Vamos para a escola Né Já vou deixar elas irem Porque já deu o horário Eu estou ficando rouca Gente Sempre eu só comecei a gravar Que a rouquidão aparece E comer muita maçã Falam que maçã é bom Para as cordas vocais Né Eu ouvia falar Na época de escola Porque as professoras falavam Ai eu como maçã Porque minha voz Aí eu Né Fiquei com isso na mente Então Eu vou colocar aqui Para elas fazerem Amizades Tá Vão conhecer Comecer não existe Né Vamos conhecer Todo mundo da escola Quando elas voltarem A gente volta também Né Porque eu quero ver Quais amizades elas fizeram Para ver se a gente Pode dar uma saídinha hoje Quem sabe Né Então Vou deixar elas irem para a escola Fazer umas amizades Porque falta muito tempo ainda Para elas tirarem nota 10 Né Não precisa tirar Não precisa se esforçar tanto No primeiro dia de aula Né Quem se esforce no primeiro dia de aula Ninguém Né A maioria falta Vamos encher a tigela Pera aí E eu já vou chamar Não sei se a sorvete está com fome Mas eu vou chamar Porque se ela ficar gordinha Gente Ficar muito linda A minha dog Ela era muito gordinha Eu falei Era porque ela teve problema de coluna Né Então ela teve que emagrecer Mas É muito fofo gente É muito lindo Eles ficam tão fofos Não sei Deu vontade de esmagar Teus olhos Saírem da face Nossa É muito Curte Curte Gente Não sei É muito lindo Muito fofo Então Você também tem que trabalhar Hoje né Megan Ela só vai às 10 Você está até rindo ainda Meu Deus Tem que trabalhar Jesus As gêmeas já voltaram da escola O Dylan chega junto com elas Ele vai um pouquinho mais cedo para o trabalho Ou um pouquinho mais tarde Eu não lembro que horário que ele entra Deixa eu dar uma olhadinha aqui Para matar minha curiosidade Que eu sou uma pessoa curiosa Ele entra às 7 E elas entram às 8 Então ele entra um pouco mais cedo E sai no mesmo horário que elas Né Deixa eu ver se elas conheceram alguém na escola Deixa eu ver A Dulce A Dulce Só a Dulce cara Só isso Que triste Só conheceram a Dulce Só uma pessoa nessa vida E você filha Mesma coisa Olha aí Vocês estão ouvindo Maravilha Maravilha essa sinfonia Muito lindo Pena Que não tem Eles estão fazendo uma obra Mas não tem os irmãos à obra Então isso é muito triste Me deixa muito chateada Se estivesse Eu estaria Uhul Fazendo uma obra Com os irmãos à obra Aqui do meu lado Já ia lá Claro Ia ficar lá Ia ficar fazendo uns vídeos lá Não ia nem ligar pelo barulho Gente Mas não tem Então me chateia Né Fazer o que E ela só conheceu esse quengo Quengo Muito estranho Esse nome é horrível E esse Nelson Que Né Meu Deus Jesus Né Nenhum gatinho Mas eu fiz um gatinho aqui Gente Eu fiz um gatinho Eu achei que elas iam conhecer ele Na escola hoje Eu fiz só um Mas eu vou fazer outro Pra Melanie Eu fiz na correria Pra dar tudo certo Tá Eu vou colocar aqui Pra ele pagar a conta Eu tinha pago Mas eu tenho que pagar de novo Vamos pagar Então eu fiz um gatinho Pra ela Eu achei que ela ia conhecer Na escola Mas ela não conheceu Então esse carinha Né Ele é tipo O O O boizinho da escola Sabe Todo mundo quer ficar com ele Coisa e tal E a Melanie Não A Julie Gosta dele Ela tem uma queda Um tombo Né Vamos resumir isso Um tombo por ele Então Tipo Né Ela fica nessa Será que ele vai querer ficar comigo? Será que eu vou conseguir ficar com o meu crush? Com o crush da minha life? Né Então É um caso muito complicado Mas nós vamos visitar ele Já que a gente não conheceu na escola Só pra ela Né Ter uma amizade com ele e tal Só que Não podemos esquecer Que ela é uma menina pegadora Ela pega geral Vai ter muita pegação nessa parte aqui De Na geração vermelha Por que gente? Até o jogo tá falando Pega geral Entendeu? Na aspiração Que é a aspiração romântica em série Resumindo Pega geral Então até Tá te deixando claro Assim Então você tem que ficar com várias pessoas Você tem que ir em vários encontros Você tem que ter um namorado Mas você tem que ficar com outros E assim por diante Nós vamos começar essa aspiração Aqui Tá? Só vamos dar uma olhadinha nela Pera aí Vamos ver Então primeiro Nós temos que ter um namorado Ou namorada Ir a dois encontros Nós temos que Atingir o nível 4 Na habilidade carisma Essa habilidade carisma Nós vamos subir Beijando muito Tá? Porque ela tem o traço Ela tem o traço bom de beijo Não sei Se ela não tiver Eu vou comprar Porque daí Sobe de carisma Muito fácil E uma pessoa pegadora Não sei se é todo mundo Mas eu acho que Fica com técnicas Pra beijar Então é boa de beijo Então combina esse traço Tá? E ela tem que ter tido Três primeiros beijos Então ela tem que beijar Pessoas diferentes Ó Já tá aí Aqui nós temos que atingir O nível 6 Na habilidade carisma Isso vai ser fácil Ter um relacionamento romântico Forte Com três sims Ao mesmo tempo Você tá vendo A situação? Porque nós temos que Completar Toda essa Toda essa aspiração Até a geração vermelha Acabar Tá? Então ela tem que beijar Dez sims Isso na balada Gente Hoje em dia É muito fácil Ter que ganhar ouro Em três encontros E ter tido Oito namorados Ou namoradas Isso é muita coisa Coisa demais Gente Meu Deus E aí Ele quer conversar Um pouquinho com vocês A obra tá Tipo Eu tô aparecendo no vídeo Olha que demais Né? Tá me atrapalhando Tá atrapalhando vocês Mas gente Eu tinha que gravar Então eu peço desculpas Eu não pedi desculpas antes Então eu peço agora Desculpa E gente Esses gnomos Surgiram, né? Vocês já falaram Sobre eles Eu vou até Retilá-los Não existe Né? Mas eu vou até Retirá-los daqui Porque eles não vão embora Provavelmente Esse barril que aparece Era um gnomo Só que ele Ficou bugado Fizeram uma skin De Disso Né? Desse barril Pra você colocar De decoração Na sua casa Então por isso Que não aparece Gente Era pra ser um gnomo Agora que eu me liguei Disso, gente Eu vou vender Porque tá na minha casa Eu quero ganhar dinheiro Com eles Entendeu? Tudo é uma oportunidade Pra você fazer Um bom dinheiro Né? Então eu fiz um ótimo dinheiro Um ótimo investimento Filha Vamos dormir direito Por favor? Tá? Assim que ela Estiver melhor Eu vou levar as duas Porque as duas Vão sempre sair juntas Eu quero sempre manter Esse relacionamento As duas vão visitar A cara do carinha gato Tá? E ele vai ter um melhor amigo Que a Melanie Vai gostar dele Eu não fiz ainda Porque não deu tempo, gente Não é porque eu gosto Menos de uma Porque sempre tem gente Que fica Ai, você gosta mais Da Julie Sempre assim, sabe? É incrível Desde a série Do lixo ao luxo Você gosta mais Da Kim Não tem nada a ver, gente Nada a ver Desencana, tá? Por favor Então eu vou Deixa eu ver Como tá aqui Nossa, tá ruim, hein? Tá péssimo Vou deixar ela dormir Não sei que barulho foi esse Esse barulho Provavelmente não foi da obra Mas Eu vou deixar elas dormirem Vou cuidar delas E aí nós vamos direto Pra casa do carinha gato Belê? Belê Meus amores Já chegamos aqui Na casa deles Uma coisa muito importante Que eu não citei Pra vocês É aquele filho Do Sérgio Tá? O Sérgio mesmo Sérgio Romeu Ele é casado Teve esse filho aqui E tem mais um Recém-nascido E eles tem um gatinho Que é o Órion O Órion é seu? Adulto Então é fêmea Não sei Eles tem um gatinho Não sei se é esse aqui Porque tá azul Mas Tá Enfim Eles tem um gatinho Tem uma família aqui e tal Estão morando numa casa Digamos que é perto da nossa Ele não mora mais naquela casa grande É nessa casa menor aqui E por incrível que pareça Eu acho que teve uma incrível sintonia Eu não coloquei os dois pra conversarem E os dois já estão aqui Né? No maior papo Ele mostrando os vídeos engraçados Precisa até de uma foto disso Beleza? Quem sabe Ele vai ser um dos namorados dela Pronto Resolvido Resolvido A parada Deixa eu colocar aqui pra ela Ó Pode até ver Que não fizeram apresentações Nenhuma Tá? Deixa eu comprar o traço Vamos comprar o traço De boa De beijo Né? Vai que vamos usar hoje Quem sabe Né? Então bolo de Ah! Três mil Não tem Não tem Então tem que ser na lábia mesmo Tá? As conversas mesmo De boas Eu não lembro se a Megan Chegou a ficar com o Sérgio Acho que não, né? Mas a gente já tentou Ficar com ele Deixa eu ver o que é mais Vamos conversar Elogio sincero Comemorar crescimento Nós temos que entrar na sua casa Porque tá frio Né? Não quero que ninguém morra Alegreiro dia Deixa eu trazer a Melanie Pra pegar uma amizade com ele também Porque ela tem que ter uma amizade com os namorados da irmã, né? Porque vão ser vários Então ela tem que ter uma amizadinha Conhecer também Né? Então eu venho aqui fazer uma apresentação Deixa eu me ver O que mais? O que mais? Ahm Vamos conhecer Né? Nós nos conhecemos muito Eu não sei Eu acho que eu vou formar um grupinho com ele Adicionar ao grupo Já tô no grupo com ela Nós temos um grupinho Que tal a gente fazer um grupinho de estudos? Deixa eu ver se tem Ó Fazer lição de casa em conjunto Mas antes Melanie, vamos bater aqui na porta, por favor? Né? Pra gente entrar na casa dele Pra formarmos um grupinho E fazer lições de casa, né? Então vamos dar um abraço nele Vamos dar um abraço Como assim? O que que tá acontecendo nessa house aqui? Não tem nada Tá vazia, gente Ah, lembrei o porquê tá vazio Porque eles acabaram de se mudar pra cá Né? Então faz pouco tempo que eles se mudaram Os móveis ainda não chegaram E cadê a criança? Meu Deus Cadê esse bebê? Cadê o irmão dele? Não sei Tá falando que a criança tá com muita fome Mas Né? Não tem nada a ver com isso Aquelas pessoas más, né? Nossa, que ruim, gente Que isso? Eu vou colocar aqui pra gente Eu vou deixar ela conversando mais um pouco com ele Deixa eu ver Vamos abraçar de... Ó, eles tão se dando super bem, cara Que isso? Que sintonia é essa? Meu Jesus Vamos fazer outro elogio Conversa profunda Eu nem mostrei ele direito pra vocês, né? Ele é muito gatinho Não com essa cara aí Não com essa cara aqui, né? Com dor de barriga Mas ele é gatinho Gatinho sim Deixa eu ver O que mais? Vamos conversar Poderíamos conversar sobre tempo Né? Que é coisas que pessoas que não tem assunto Conversam Eu já não converso nada Porque eu não tenho assunto mesmo Nem de tempo Gente, eu sou péssima dessas coisas Vamos alegrar o dia E vamos fazer o grupinho de estudos, tá? Nós vamos fazer a lição de casa Todos juntos Um ajudando o outro Olha que legal Né? O trio parada dura E ela tá morrendo de vontade De se divertir Fazer alguma coisa legal Oh, tá penteando a Orion Nossa, que nome legal, né? Orion Gostei, gente Vai ser aqui mesmo? Então tá Vou ficar de olho em vocês Pra ver se vocês não vão ficar azuis Porque eles são vida louca Né? Você já parou de estudar? É porque ele não gosta muito de estudar, gente Ele é daqueles moleques bonitinhos assim Playboyzinho Que não gosta de estudar Ele é desses, tá? Mas ele vai ficar aqui, então Era pra todo mundo que tá fazendo a lição, tá? Você tá estragando o grupinho, hein? Tá tirando a concentração da... Da Julie Que isso? Ó, eu vou elogiar Já que ele tá conversando comigo Eu vou elogiar a aparência dele Assim, tipo Você é bonito Sabe? Tô conversando de uma coisa nada a ver Sobre lição de matemática E fala Nossa, você é bonito Tipo Nada a ver com o assunto E ele gostou Tipo, ele Eu sou mesmo, eu sei Deixa eu ver o que mais Poderíamos trocar números de telefone Mas eu acho que não vai rolar ainda Né? Deixa eu ver Eu vou tentar passar uma cantada nele Ele não achou ruim Isso é muito bom Vamos dar uma paqueradinha nele Nossa, ela só falou isso pra ele Já tá Toda paqueradora aqui Deixa eu ver o que mais Coitada da... Coitada da Melanie Ela tá tipo Eu estou muito de vela aqui Mas eu vou continuar fazendo minha lição de casa Que tá tudo certo Né? Vou fingir que não estou vendo Deixa eu ver o que mais Logo eu coloco os móveis na casa dele Tá? Vai chegar os móveis Tudo bonitinho Pra gente vir visitar Eu não vou revelar a paixão Porque provavelmente ele não vai gostar Eu vou tentar oferecer uma rosa Eu tô sendo muito... Pá, né? Mas vamos ver Ui Ele tá gostando Vamos beijar as mãos Mesmo que o beijo não saia nesse episódio Porque não vai sair mesmo Porque ele já tá grande É... Né? Oh! Dá pra dar o primeiro beijo Mas vamos esperar mais um pouco Tá? Primeiro beijo vai ser depois Vamos mandar um beijo Vamos deixar ele bem cativado Bem... Né? Quero você E depois... O que ela tá fazendo? Ela tá com o bebê no colo, ó Você tá dando mamar? Que mamadeira é essa roxa, gente? Eu não sei se foi algum CP que eu coloquei, sei lá Mas eu não lembro dessa mamadeira Não sei nem como ela conseguiu dar mamar pro bebê Mas tá tudo certo Porque não tem nem berço aqui Porque tem o mod de colocar o bebê em qualquer lugar Então esse mod deixa o bebê flutuando, né? Não precisa ter berço nem nada Mas quando ele tá flutuando Você não consegue pegar ele no colo Então não sei o que ela fez pra pegar o bebê Mas ela alimentou pelo menos Então meus amores Eu vou ficando com esse vídeo puro aqui Me desculpem O que você tá fazendo? Você quer morrer, cara? Você quer morrer? Vamos falar pra ele aqui Que isso? Gente, ele não pode morrer antes dela dar um beijo nele? Depois que ela der aí Né? Não tenho nada a ver com isso Mas depois eu troco a roupa dele Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Me desculpem pelos barulhos, né? Não tenho o que fazer E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho